Olha, rapaziada, todo mundo sabe que a rivalidade entre Atlético e Flamengo na última década no futebol brasileiro talvez seja ali top 3 rivalidades interestaduais, né? Tiveram muitos confrontos, confrontos de uma relevância absurda, decisão de libertadores, sabe? E dentro dessa rivalidade, alguns personagens surgem com papel diferenciado. E eu acho que um desses personagens não tem como não ser o Gabigol. O Gabigol cansou de marcar gol no Atlético. O Gabigol se envolveu em algumas confusões com os jogadores do Atlético. O próprio Atlético, quando se classificou na Copa do Brasil de 2019 contra o Flamengo, fez o sinal do Gabigol. O Gabigol, infelizmente, fez o gol da final da Libertadores, onde acaba ali com o nosso sonho momentaneamente. Então, assim, o Gabigol é um personagem muito importante pra essa rivalidade. Mas também já tiveram momentos que o Atlético engoliu o Gabigol. Já teve momentos que o Thiago Heleno engoliu o Gabigol, sabe? Então, assim, tem contrastes, assim. Já tiveram momentos onde o Gabigol brilhou, onde o Flamengo brilhou. Igualmente, já tivemos momentos onde o Atlético brilhou. E depois do jogo Flamengo e Racing, pela Libertadores, onde o Flamengo acaba empatando com o Racing. O Gabigol faz um gol, mas perde outro na cara. Não vive um bom momento. Perguntaram pra ele sobre o jogo contra o Atlético, né? Repórter da SPN, que eu confesso que eu não sei o nome. Peço perdão. Perguntou pra ele. Ah, e o jogo do Atlético e tal? E o Gabigol, daquele jeitão dele, falou. Cara, jogo importante no gramado horrível. Isso machucou muito o torcedor do Atlético nas redes sociais. Torcedor do Atlético, que a gente sabe que vai lotar a Arena da Baixada. E com certeza o torcedor do Flamengo também vai lotar o espaço dele na Arena da Baixada. E já criou uma fagulha ali, uma chama pra esse jogo, que é muito importante. Afinal, são dois times que só tem três pontos no Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro vai andando. O Fluminense tá pontuando, o Fortaleza tá pontuando, o Inter tá pontuando. Todo mundo tá pontuando. E o Flamengo e o Atlético ficaram. Então, esse jogo, por si só, ele já se prova muito importante nesse sentido, né? Já se prova muito importante pra tirar esses times lá de baixo. Até porque são dois times que não tem a menor necessidade de ficar na parte de baixo da tabela. Mas eu quero falar exclusivamente sobre o Gabigol, porque eu acho que é muito bem pensado o que o Gabigol faz. Essa semana, depois do Clássico Flamengo-Botafogo, teve uma declaração muito legal do Marçal, lateral esquerdo do Botafogo. Onde ele tava contando que o Gabigol, depois de um dos gols do Botafogo no Clássico, foi 3x2 Botafogo. O Gabigol passou e deu uma provocada. Falou, pô, ganharam Copa do Mundo, estão comemorando o quê? Dessa forma. E o Marçal, ele foi perfeito. Quando ele falou, cara, eu poderia chegar ali e xingar o Gabigol, eu iria me enervar, ele iria me abalar psicologicamente. E, naturalmente, ele iria se motivar com isso. Porque o Gabigol, ele é um cara que se motiva muito através da provocação. O Gabigol se motiva muito através dessa picuinha dentro de campo. A gente já viu várias declarações, inclusive jogadores que eu conheço, falam que o Gabigol dentro de campo é o cara que passa e fala, cara, ganho muito mais que você. Pô, você é pobre. Você nunca vai dar condição que você sonha pra tua família. Ele fala umas merdas, assim, no ouvido dos caras, nessa intenção de desestabilizar. Isso dentro de campo. A pessoa, Gabriel Barbosa, eu não faço ideia como é que seja, eu tive, acho que eu nunca tive contato na vida com o Gabriel Barbosa. Eu se tive, foi, puta, zona mista ali, uma coisa ou outra, então eu não posso falar. Mas o jogador Gabriel Barbosa, ele é esse cara que vai pro conflito, que vai pro ataque pessoal ali, pensando em desestabilizar o jogador. E, nesse caso, ele sabe como a torcida do Atlético é. Ele sabe o clima hostil que é a Arena da Baixada. Sabe, o Gabigol, ele não jogou poucas vezes na Arena da Baixada. Então, assim, o sentimento que dá é que o Gabigol, ele tá botando fogo nesse jogo pra se automotivar. E a torcida do Atlético não pode cair no papinho do Gabigol. Ah, o Gabigol falou que o gramado da Arena da Baixada é horrível, beleza. Mas você vai ter que jogar nele de qualquer maneira, meu camarada. É jogo de campeonato brasileiro em um dos estádios mais modernos da América Latina. Se você não quiser jogar, tudo bem, fica no Rio de Janeiro. A gente tá cagando pra você. O que não pode é a gente entregar ao Gabigol o estímulo que ele precisa. Porque mesmo perdendo gols, eu acho que é inegável da gente admitir que o Gabigol é um bom atacante. Então, a gente tem que tirar a potência do Gabigol. Não entregar potência ao Gabigol. Então, assim, em questão de fator de hostilidade, em questão de jogar junto com o time, em questão de apoio, de ser um estádio que fala mais alto ali, eu acho que a Arena da Baixada é um dos principais do futebol brasileiro. E eu acho que ninguém tem muita dúvida em relações. A Arena da Baixada, ela é absurda pro Atlético. Ela é um fator casa que conta muito. Conta demais. Mas a Arena da Baixada, ela tem que jogar a favor do Atlético. Óbvio que isso inconsiste em gerar uma hostilidade ali pro Flamengo. O próprio torcedor do Flamengo sabe como é o estilo Arena da Baixada. O próprio jogador do Flamengo sabe como é o estilo Arena da Baixada. Só que ela não pode servir pra motivar o Gabigol. Ela tem que servir pra potencializar o Atlético, sabe? Ah, mas é impossível não xingar o Gabigol depois do que ele falou e tudo mais. Eu até acho que é impossível sim. Eu não acho que exista alguma maneira da gente fugir desse conflito com o Gabriel Barbosa ao longo do jogo. Mas me preocupa essa questão dele se automotivar implicando com o Atlético. Eu acho que assim, falando de campo e bola, é um cara que vem numa fase ruim. Eu acho que essas declarações também, pensando na visão dele, tiram um pouco do foco dos gols que ele vem perdendo. Então ele vai pro lado da polêmica, ele vai pro lado do conflito. E o Atlético vai ter que ficar muito atento com o Gabigol. A gente sabe que o Gabigol, mesmo não vivendo um bom momento, é um cara que é perigoso. É um cara que sabe fazer gol. É um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Grudar o Thiago Heleno, Pedro Henrique, Zé Ivaldo, enfim, quem tiver que grudar ali no Gabigol. Pra que, enfim, ele não possa fazer muita coisa nesse jogo. Acho que o Atlético, ele mentalmente, é um dos times que sabe lidar contra o Flamengo. Beleza, perdemos ano passado e tudo mais. Mas eu acho que é um time que, assim, poucos times no futebol brasileiro não sabem, de alguma maneira, ter esse embate mental com o Flamengo. Eu acho que o Fluminense é um dos times, acho que o Palmeiras é um dos times, eu acho que o Atlético é um dos times. Na própria Copa do Brasil do ano passado, mesmo com a superioridade técnica absurda que o Flamengo tinha, a gente conseguiu levar o jogo pro último quarto do confronto. E a gente viu os jogadores do Flamengo se enervando. A gente viu o Gabigol chutando o Eric, não foi? Ou chutando o Fernandinho, uma rascaeta fazendo a falta dura no Eric. A gente viu o Flamengo na própria final da Libertadores, enquanto não tem o jogador expulso. A gente equilibra muito o jogo e eu acho que é muito na base do mental. Então o Atlético, ele precisa saber usar esse mental porque, assim, independente de fase, jogar contra o Flamengo nunca é fácil. Tá bom, pessoal? Então, não vamos dar o Gabigol que ele quer. O Gabigol, ele quer esse conflito. O Gabigol quer essa rixa com a torcida do Atlético. Deixa ele falando sozinho. Acho que é a coisa mais inteligente que a gente pode fazer. Sem dúvida nenhuma.